E a Petrobras anunciou ontem uma redução de 1,38% no preço da gasolina vendida nas refinarias. Desde hoje de manhã, o combustível é comercializado a R$ 1,43, R$ 2,00 a menos que o preço anterior. Mas aqui na região, olha só, os consumidores ainda não sentiram a diferença nas bombas. Um dia depois da Petrobras anunciar a redução no preço da gasolina nas refinarias de todo o país, nas bombas de Aracatuba está tudo igual. De ontem para cá é a primeira vez que eu abasteço. Dificilmente eu fazia essa ligação de ontem para hoje, sabe? Mas até agora eu não senti nada. Eu acredito que seja por causa do transporte e a refinaria ainda não repassou essa diminuição no preço. A redução anunciada pela Petrobras é de 1,38%. Isso significa que o litro do combustível está sendo comercializado a R$ 1,43, R$ 2,00 a menos do que o preço praticado anteriormente, de R$ 1,45. Desde o dia 1º de janeiro, essa é a terceira queda consecutiva do preço do combustível, que atingiu o menor valor em 14 meses. Os reajustes quase diários da Petrobras começaram em meados de 2017. No acumulado de todo esse período, a gasolina da estatal apresenta alta de 3,60%. A redução nos custos sempre gera expectativa aos consumidores. Mas o fato da Petrobras diminuir o valor nas refinarias não significa necessariamente que o preço ao consumidor seja menor. A gente depende, assim, da distribuidora abaixar para a gente. Enquanto eles não abaixarem para a gente, não tem como a gente repassar também. Então, é o que a gente está fazendo. Está esperando, para que chegar essa redução para a gente, é automático. A gente também repassa para o cliente também. Enquanto nada muda, a única saída do consumidor é continuar abastecendo o veículo e esperar um alívio para o bolso em breve. Vamos ver mais para frente se alguma coisa mudar, né? Mas tem que ser alguma coisa bem significativa, porque pouca coisa eu acho que não vai fazer muita diferença no bolso da gente, não. A gente que usa bastante o carro, não tem como, tem criança, é difícil, né? Precisa baixar bastante ainda. Dá dó, né? Dá dinheirinho da gente, né? Obrigada. Obrigada.